E dissidentes do PDT e até mesmo filiados ao partido, anunciam apoio a Lula. A tática, segundo os próprios integrantes, é proporcionar o voto útil numa possível vitória do petista no primeiro turno. Thiago, isso é possível? Claro que é possível, né? A gente sabe, as pesquisas estão aí com a descredibilidade que a gente já falou um pouco sobre elas, né? E hoje, inclusive, está na pauta a discussão do presidente do Senado sobre criar uma lei para punir os institutos, mas a pesquisa é subjetiva, né? Então, como é que vai dizer se a pesquisa está certa ou errada? São números, não são dados palpáveis? Então, é meio difícil você depois dizer, a não ser das influências que pode ter nos institutos. Que de instituto não tem nada, são empresas, eles recebem para fazer as pesquisas e não são baratas. Agora, com certeza, está tendo esse movimento, e esse não é um movimento que está sendo velado, é um movimento que está sendo explícito. A classe artística, com videozinhos fazendo o vira-voto, né? Todos, obviamente, pedindo para que alas mais da esquerda, né? Ignorem os demais candidatos, isso é péssimo para a democracia, né? E votem no Lula, porque ele é a salvação da pátria. Ele quer votar para a cena do crime, como o seu vice, o Geraldo Alckmin, falou, né? Isso não é fala minha. E eu acompanhei uma entrevista do Nassif, o jornalista Nassif, no GGN essa semana, com cinco integrantes do PDT, brisolistas de primeira linha, numa live extremamente forte, grosseira, né? Com acusações ao presidente da República, que certamente se fosse uma live de Alan dos Santos, de qualquer um youtuber da direita, seria notificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo seu Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, fica lá, a live está lá, não tem nenhuma punição, nenhum daqueles camaradas, como eles estão se chamando agora, vão receber qualquer punição. E lá ficou bem claro que eles estão sim em apoio à campanha de Lula, inclusive foi feito um manifesto, foi lido esse manifesto, de dissidentes. Muitos deles que estavam nessa live falaram, inclusive, que continuam filiados ao partido. Ontem, a CNN Brasil, o Ciro, negou que há qualquer tipo de carta ou manifesto pedindo apoio ao Lula. Obviamente que ele não vai dizer que tem, né? Como eu comentava com o Vinícius nos bastidores, nós não vamos ver se qualquer um desses candidatos que estão da terceira posição para baixo na campanha eleitoral, eles não vão vir a público pedir para o seu eleitorado votar em A, B ou C. Esse apoio só é explícito no segundo turno, nesse momento, até porque eles estão recebendo recursos do fundo eleitoral. Então, é um crime eleitoral você abrir mão, abdicar de uma campanha eleitoral, quando você já gastou recursos para conseguir conquistar o eleitorado. E, Vinícius, o que falar sobre o voto útil? Marcelo, essa mudança de voto e até pedir votos para o Lula, de pessoas que estão dentro do partido, do próprio MDB, do próprio PDT, eles falarem isso, eu acho que não é surpresa alguma. Afinal de contas, até pouco tempo, eles eram filiados do PT, participaram de outras eleições com eles. Coligação, né? Coligações com eles. Agora, fazer isso durante uma campanha eleitoral, em pleno primeiro turno, se Ciro, Simone, Soraya, qualquer um deles fizesse isso, seria um tiro no pé e um fim de carreira pensando nas próximas eleições. Talvez a Simone hoje esteja nessas eleições, mas também pensando que na próxima ela poderá estar ainda mais forte, dependendo da votação desse ano. Se ela agora começa a largar a mão logo no primeiro turno, na próxima, pelo contrário, ela vai vir mais fraca ainda. Eu acredito que esse pedido de artistas que talvez eram eleitores, um exemplo era o Caetano Veloso, que era um eleitor do Ciro, mas agora está só pedindo votos para o Lula e pedindo para pessoas que também pensariam em votar no Ciro, mudar, virar o seu voto e votar no Ciro. Eu acho que quem hoje está optando, talvez, da terceira via, veja um discurso como esse, fique mais satisfeito em falar, fique em casa, não vá nem votar. Me parece isso. A pessoa hoje que pede para, ah, não vota no Ciro não, não vota no Ciro não, pô, mas o Ciro está há quanto tempo falando para o pessoal dizer, gente, a gente tem o segundo turno para isso. Por que pedir agora também para acabar as eleições no primeiro turno? Por que não a gente ir para o segundo turno? Por que tem que decidir agora no primeiro? Que medo é esse do segundo turno? De ambos os dois candidatos? Talvez um deles realmente possa ganhar no primeiro turno, afinal de contas as pesquisas não são exatas, estão longe de ser exatas, são bem subjetivas. Eu não acredito que essa mudança do voto útil, do vira-voto, cause um efeito tão grande ao ponto de virar o jogo. O que a gente está vendo em algumas pesquisas é o Ciro não crescer tanto como se imaginava que ele iria crescer. A Simone crescendo mais do que muitas pessoas imaginavam. Mas, talvez, se fosse uma união entre Ciro e Simone, causasse mais efeito do que uma união de Ciro com Lula, de Simone com Lula. Eu acho que quem hoje está optando em votar em Simone e votar em Ciro é porque está cansado tanto de Bolsonaro como de Lula.